O Brasil é o Brasil, o Brasil é o povo, seu passado é o povo, seu presidente é uma missão, e por trás é o que tem, o nosso povo é o povo, o nosso povo é o povo, o nosso povo é o povo. O Brasil é o Brasil, sempre a valeu, é o Brasil que eu quero, o que me vai fazer. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.